É isso aí, nada como um cristal após o outro, estou apaixonada, não sou a Madonna, mas adoro o novinho, revelações meu povo, é isso aí, quem com cristal anda, com cristal é beneficiado, hum, renovando as energias, exatamente, ficam com o vídeo, vocês vão ficar sabendo, ai frutosa, não era eu não, viu, era um fake, mas você acha, hum, não era indelicada, não, pena que uma das suas moderadoras apagou o fake, não, eu não tenho como provar, agora, que não era eu, vocês são uma maravilha no jogo, mas é indelicada, abri o canal, e agora fala tudo, gente, não era eu, vou até colocar, se sim, vou até colocar a partezinha que ela falou, fruta, hum, tá apaixonada, né, hum, tá apaixonada, fruta, hum, tá apaixonada, vou cantar uma musiquinha pra você depois, fiquem aí com o vídeo, pessoal, até depois. E eu moro na minha casa, mora, como assim, como que é? Gente, é a mesma coisa, tá, é a mesma coisa, é só que ele mora na casa dele, eu moro na minha, então, até foi engraçado, né, porque hoje ele perguntou pra mim se eu precisava de alguma coisa, eu falei, ah, tem que comprar umas verduras, umas coisas, ele passou aqui de carro, ele pegou, aí é engraçado, porque a gente vai no supermercado e eu pego as coisas que eu preciso, ele pega as coisas que ele precisa pra casa dele, então ele mesmo lava a roupa dele, ele mesmo faz a comida dele, né, eu tô achando até bom, né, porque ele teve uma mulher que fez isso pra ele durante 28 anos, né, então ele mesmo que lava a roupa dele, ele passa, ele faz a comida dele, ele vê desse jeito na minha vida, então pra mim era tudo muito estranho, sabe, nossa, que coisa estranha, né, como assim, gente, como assim, eu tô saindo com o meu ex-marido, como se a gente fosse namorado, eu tô indo na casa dele, fico algumas horas lá com ele, vou pro motel com ele, passo a noite com ele no motel, que é isso, né, que tá virando, né, que tá virando a nossa vida. É o amor Que mexe com minha cabeça Me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é nada sem você Declarações Para um 27 anos Chamado Lucas Uhum Chonada estou Chonada 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 estou Ha! Passada É particular, mas tem coisas que eu posso falar, mas tem que ficar também, vai, ele falou com todo respeito também, né, cadê o Lucas, Lucas, você sumiu, Lucas? Ai, ai É, o Lucas sumiu da live, cadê esse garoto, meu Deus Cid, nossa gente, tem uns nomes que tá complicado, teu cabelo tá lindo Ciner, obrigada, gratidão, fada sensata É, ah, o Lucas tá confirmando aí, gente, quem perguntou, lê aí, ó, que ele já escreveu, tá? Já confirmou Tudo bem com você, Nilce, a Maria Souza perguntando Pedaço de mãe, a Mora linda Sempre te acompanho Obrigada, gratidão, muito obrigada Desculpem aí, tá? Pelas mudanças que tá tendo nos dois canais Tá, gente? Os dois canais Tem mudanças Sua felicidade é a nossa, Mora Parabéns ao casal, obrigada Obrigada Ai, Silva, obrigada Ai, gente do céu Ai, ai, ai Então, gente, só pra fazer uma ressalta aqui Para, Lucas, não faz isso com os meus convidados É, o tratamento da coluna demora Demora, né, né, Adriano? Eu sei como demora Tem um irmão que chama Adriano, viu? Amora, parabéns, felicidades pra você e pro Lucas Obrigada, viu, Joaninha? Eu sabia que quem gosta de mim iria apoiar Fala de você, Amora, agora Lucas Pouca vergonha, não é nada disso Indelicada Boa noite, Amora Você é referência no YouTube Obrigada, Indelicada Seja bem-vinda, se estiver na paz Seja bem-vinda Lucas, você tem 27 anos Mas parece que tem 18 Olha, o Serpente Encantadora Ele tem 27 anos mesmo Eu falo com ele pro telefone, tá? É, não é, né Mesmo que ele tivesse 18 anos Seria de maior, né, gente? Mas ele não tem só 18 anos, não E parem com preconceito de idade Porque eu vivi com uma pessoa da minha Que era 3 anos mais velha que eu Durante 28 anos E não adiantou nada E é isso, meu povo O que vocês acharam? E ficam ligadinhos, né? No canal da Indelicada Por quê? Porque as outras fazem resenha São comentaristas São comentaristas Fazem análise Conta história Opinionista Mas a Indelicada É única A Indelicada É fofoqueira Faz fofoca E o canal da Indelicada É só fofoca Então vocês ficam sempre Ligadinhos Tem uma melhor do que a outra Exatamente E não se esqueçam A água Vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje? Se não tomou Vai tomar água A água limpa por fora E purifica por dentro, meu povo E um ótimo final de semana Pra vocês E não se esqueçam De ó Dar o joinha Para a fofoqueira da Indelicada Um beijo Tchau, tchau Até a próxima fofoca Tchau, tchau